MÚSICA Tudo no universo, quando dividido nas menores partículas, é feito de energia, incluindo nós mesmos. Estamos em um mar de elétrons que vibram em padrões circulares em frequências diferentes. Como a energia se move em padrões circulares, é fácil entender que o que enviamos vibracionalmente é o que voltará para nós em um determinado ponto no tempo. Isso pode ser imediato ou não, dependendo do foco e da intensidade dos pensamentos, emoções, da ação verbal ou comportamental. As doze leis do universo fornecem diretrizes para atitudes e comportamentos que podem transformar e otimizar o seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. MÚSICA Podemos expandir a consciência e evoluir constantemente. Essas ações nos trarão a manifestação de vários resultados que dependem de nossas palavras, pensamentos, sonhos e emoções especificamente escolhidos. A maneira de saber se a sua orientação vem de seu eu superior é lendo seus sentimentos e tomando consciência de como você se sente em relação ao que deve fazer. A lei da correspondência nos diz que o mundo exterior reflete o mundo interior. O que você acredita, pensa, sente e diz para si mesmo, traz às circunstâncias, pessoas e situações em sua realidade exterior constantemente. Para mudar as circunstâncias externas, é necessário fazer uma mudança correspondente no mundo interior de pensamentos e sentimentos. Esta lei diz que estamos no comando de nossas próprias vidas. Ao aceitar a responsabilidade pelas nossas vidas, passamos a criar conscientemente. Você tem a oportunidade de conhecer verdadeiramente o seu potencial quando se conscientiza de seus pensamentos e remove as barreiras autoimpostas. A lei de causa e efeito nos diz que toda ação tem uma reação apropriada. Cada pensamento, sentimento e ação molda a sua realidade de acordo. Você está no comando desse processo e atrai exatamente o que acredita ser digno de receber. A lei de causa e efeito afirma que nada acontece por acaso ou fora das leis do universo. Isso significa que temos que nos responsabilizar por tudo o que acontece em nossas vidas, pois todas as ações, boas e ruins, são refletidas de volta para nós. A lei da compensação nos diz que a compensação é o resultado direto de nossos atos. Esta lei é o braço direito da lei de causa e efeito que é aplicada para abundância e bênçãos que fluem em nossas vidas na forma de amizades, saúde, dons, dinheiro e outras formas de bênçãos. Essas várias formas de compensação são os efeitos visíveis de nossas ações diretas e indiretas realizadas ao longo de nossas vidas. A lei da atração mostra como criamos os eventos, as pessoas e as situações que entram em nossas vidas. Todos os nossos pensamentos, palavras, sentimentos e ações distribuem energias que, da mesma forma, atraem energias semelhantes. O que você coloca a sua atenção é o que você irá atrair para a sua vida. Quaisquer crenças que você tenha agora é o que atrai as circunstâncias para a sua vida atual. A lei da transmutação perpétua da energia nos diz que a energia está em constante movimento e toda a energia se manifesta. Com isso, nós temos o poder de mudar qualquer condição em nossas vidas. Uma frequência vibracional mais alta transforma as vibrações inferiores. Esse é um processo de transmutação onde nós alquimizamos a nossa bioquímica e elevamos a nossa consciência. Com isso, começamos a conhecer a nossa realidade e nos alinhamos com a fonte das emoções positivas. Portanto, nós podemos mudar as energias em nossas vidas, compreendendo as leis universais e aplicando os princípios de modo a efetuar uma mudança positiva para criar a realidade que desejamos. A lei da relatividade nos diz que cada um de nós vivencia certos problemas na vida e, embora rotulemos esses problemas como infortúnios, na realidade eles representam um fortalecimento e um treinamento para a nossa alma, para a luz que cada um carrega dentro de si e da qual precisa lembrar-se. Essa lei permite que permaneçamos conectados aos nossos corações quando resolvemos os problemas ou a situação que é um teste para nós. Essa lei nos ensina a reconhecer a situação presente pelo que ela é, não olhando para ela a partir de sua experiência condicionada aqui no planeta, mas tendo uma visão maior de todo o universo e sua conexão com o mesmo, escolhendo entender esses obstáculos como oportunidades para identificar o que você não quer e para enviar os decretos daquilo que você quer a fim de atrair a expansão e o crescimento para a sua realidade. A lei da polaridade nos diz que tudo no universo não pode existir sem o seu oposto. Usamos a polaridade para criar o nosso foco, para mudar um pensamento ou situação indesejável simplesmente pela concentração no pensamento oposto. Pensamentos e ideias que não estão funcionando para o nosso bem maior podem ser transmutados conscientemente, direcionando a atenção para o seu oposto e dessa forma construindo uma vibração mais elevada. A sua percepção do momento presente, o agora, é o que dá ao evento uma realidade específica. A lei do ritmo nos diz que toda a energia vibra e se move de acordo com o seu próprio ritmo. Esses ritmos formam as nossas estações, ciclos e padrões, refletindo assim a criação organizada e sincrônica da mente universal. Aprenda a reconhecer o seu poder criativo e a elevar-se acima de qualquer parte de um ciclo, observando a sua temporalidade constantemente. A lei do gênero afirma que tudo tem seus princípios masculinos e femininos e que estes são a base para toda a criação no universo. Como seres espirituais, devemos assegurar que há um equilíbrio entre as energias masculina e feminina dentro de nós para alcançarmos o autodomínio e nos tornarmos co-criadores com a consciência universal. Saiba que nossos pensamentos precisam de um período de incubação e crescimento antes de tomarem forma em nossa realidade física. Existem certos princípios que o universo cria em volta de nós e precisamos entendê-los se quisermos viver em abundância. Obrigada por assistir. Não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Muita paz